Você percebe quando está filmando, sabe quando? Tem uma luzinha piscando Então, a galera que está piscando é que está filmando Gente, olha o divertido Ai, gostoso Filma o pai nadando Filma o pai nadando, vai Filma o pai nadando Aqui não dá pé pra mim Aqui não dá pé pra mim Não dá pé pra mim Mas você não sai nadar não? Ué, você aprendeu? Não, não sai nada A câmera está afundando Ela não afunda Vai lá, vou soltar ela Vamos jogar ela lá embaixo Ela não afunda, Giovanna Olha que da hora, pessoal Está no pescoço a água já Que da hora Dá pra ver até os pés ainda Olha lá, pessoal Lá embaixo Está morando Olha lá Olha, é delicado Olha lá, olha aqui Passando Vamos sair um pouquinho Ah, pai Vamos Então me filma nadando Então vai Então vai, meu pé Vai, minha sereia Dá uma ló aqui pra câmera É isso aí, galera Até o próximo vídeo Dá um tchau aí pra câmera, Giovanna É isso aí, galera Até o próximo Opa